É com imenso pesar que nós interrompemos a nossa programação com esse plantão especial do jornalismo da Record TV para informar que nesse momento nos Estados Unidos os médicos confirmaram a morte do nosso querido e amado apresentador Gugu. Como todos sabem, ele sofreu um acidente na última quarta-feira dentro de casa em Orlando, estava internado em estado grave com traumatismo craniano, os médicos vinham monitorando a atividade cerebral e nesse momento o falecimento de Gugu foi confirmado nos Estados Unidos. Eu vou passar agora a ler uma nota que foi divulgada pela família do apresentador. É uma nota de falecimento. Abre aspas. Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, aos 60 anos de idade, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Obrigado. 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 Obrigado.